Olá galera, tudo bem? Tô aqui no Metro Mall, aqui no Panamá, Duke & Donalds, em frente à loja do Duke & Donalds. Você pode notar que eles também têm o menu digital ali. A maioria das lojas aqui no Panamá já entrando na onda do menu digital Duke & Donalds. Eles fizeram um menu, pra mim é um menu muito simples, mas é um menu que vale a pena. Tá lá o menu de vocês aí, ele mostra o café, mostra tudo o que tem que mostrar, tá certo? E as pessoas têm três televisão, e as pessoas já se baseiam pela televisão quando chegam, tá ok? Acabamos de almoçar, tomar um café lá. Bom galera, meu passeio pelo Panamá tá aí, menu digital aí, online. Vim no Panamá só pra ver isso e ensinar uma rede muito famosa aí, a fazer menu digital aí, online, tá ok? Obrigado galera, falou, tchau, tchau.